MÚSICA 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 Giancarlos na bola, bola fechada na área, subiu o Sandro, voltou o Cadim e mandou pro gol, que lindo, gol, é dele, é de Cadim, foi um golaço aqui no Couto Pereira, uma pumba de canhota, Cadim mandou a pumba, Pena tá ali no cantinho, longe do Luiz, agora é vez do Foz esperar bastante, isso deve acontecer com o passar do tempo, Alexandro, passe rush, de calcanhar Cadim, gol, Cadim, gol, já! MÚSICA 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí